Zé de Camargo sofre acusação bombástica. Olha, eu vou contar aqui pra vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Todo mundo sabe que a família Camargo vive no olho do furacão, né? Sempre tem um problema quando não é envolvendo Graciela, envolvemos Zé, envolvemos filhos, Zé Zilu, é a família de Zé Zé. E aí, o que se fala? Eu vou contar aqui pra vocês o que foi comentado no canal de José Ani. E aí, o que é que eles falaram? Eles dizem assim, olha, se tem algum culpado por essa família estar sendo doida, destruída, a culpa do Zé Zé e a destruidora de Lares. Ela conseguiu acabar com a família toda. Zilu está certíssima. O Zé, em vez de dar pra amante, ele deu uma casa para a filha. É muito triste. Isso tudo tristeza total. Porque a Vanessa não tem onde morar. Mora na casa de Zilu, que é a mansão, e Zilu não quer mais dado do lado e ela não se desmuda de dado. Uma outra botou. Nenhuma mãe quer ter um gênero como dado, principalmente com o histórico de vida dele. Zilu não deve dar nem um copo com água à Vanessa. Parece que Zilu, agora que voltou para os Estados Unidos, teve uma conversa séria com Vanessa, proibindo o dado na mansão dela. E aí, acha-se que ela disse, pai, vai procurar teu pai, pede a ele uma casa, porque aqui na minha dado não entra não. Então, o outro colocou, essa família, nossa, que família, trabalha, vai trabalhar a Vanessa. O outro colocou, quem tem que dar casa para a Vanessa é o pai dela. Em tudo ela fica a favor e contra a mãe. E o Zezé tem mansões em todos os lugares. Ou deixa ela morar na fazenda. Ele não dizia que era dos filhos? Pois é. E aí, o que é que você acha? Eu sei que ele foi acusado como sendo um pivô da destruição na família na hora que botou o Gracielo para dentro dessa família. Deixa aí o comentário de vocês. E aí, tá?